Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma receitinha bem rápida para vocês aqui, bem fácil de vocês fazer que é de uma água sanitária que contém o cloro ativo. Então é bem simples, bem rápido, vai apenas três produtos que eu acho que você consegue encontrar com facilidade aí na sua região, ok? Então peço para quem ainda não for inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos na rede social. Pessoal, então aqui é uma receita bem simples, esses aqui são os produtos básicos que a gente utiliza aí para fazer a nossa água sanitária. Então para cada um litro de hipoclorito, você coloca aí de cinco a seis litros de água, vai depender muito da concentração que você quer fazer a sua água sanitária, ok? Ela vem aqui em uma concentração de 12% e geralmente as águas sanitárias que a gente compra no mercado, ela varia aí em uma concentração de 2 a 2,5. Eu uma vez fazendo uma análise de uma água sanitária, numa marca famosa, eu encontrei 1,85% de cloro ativo, ou seja, estava abaixo do que estava escrito na garrafa. Então eu acredito que de cinco a seis litros de água, dá para você fazer uma água sanitária de uma concentração muito boa aí, para você utilizar na sua casa ou talvez até mesmo para revenda, ok? Então para cada um litro de hipoclorito, a gente adiciona essa quantidade de água que eu pré-determinei, que é de cinco a seis litros, e adicionamos também uma colher de sopa de sal de cozinha, ok? Pessoal, então onde que você encontra o hipoclorito de sódio? Você vai encontrar ele em locais aí que vende produtos para fabricação de produtos de limpeza. Para você saber se tem na sua região aí, escreva no Google aí, faz uma busca, escreva hipoclorito de sódio, e escreva o nome da sua cidade, ok? Vai aparecer os locais mais próximos da sua casa que vendem esse produto. Pessoal, então a primeira coisa é colocar o sal. Então para cada um litro de hipoclorito, a gente coloca uma colher de sal. Caso você utilize aí dois, três litros de hipoclorito, você coloca a quantidade determinada de sal, ok? Então vamos colocar aqui uma colher de sopa. Se passar um pouquinho não tem problema. Esse sal aqui, ele contém os dois princípios ativos que é do hipoclorito, que é o cloro e o sódio, que é o cloreto de sódio. Então ele vai dissociar aqui dentro da água e vai ajudar também na limpeza, no momento que a gente colocar o hipoclorito na água aí, para fazer a nossa água sanitária, ok? Misturar então um pouco. Pessoal, na minha opinião aí, a água sanitária é o produto mais fácil de ser feito aí dos produtos de limpeza. Porque você só mistura aí o hipoclorito, a água e o sal e já está pronto a tua água sanitária. Algumas pessoas colocam aí a barrilha, que é o carbonato de sódio. Caso queira colocar, você pode colocar aí uma colher pequena de café de barrilha, ok? Mas é opcional, não vai modificar em nada a sua água sanitária. É a única diferença que com o tempo ela fica um pouquinho levemente amarelo, a água sanitária. Caso você coloque essa barrilha, ela não vai ficar dessa cor, ok? Pessoal, só antes da gente adicionar aí o nosso hipoclorito, Deixa eu mostrar para vocês, onde eu fiz, ó, esse multiplicador aqui de sabão líquido. Ele é um líquido produzido aqui no nosso canal, que através desse líquido aqui você mistura com detergente, ou mistura no teu sabão líquido, e você vai acabar multiplicando o seu sabão líquido aí, ok? É bem simples de fazer, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó, depois que a gente multiplica. Olha só, esse aqui eu fiz uma multiplicação ontem, e deixei ele na textura que está aqui, ó. Olha só que bonito. Então esse aqui é um sabão líquido feito, através do nosso solução mágica aqui, para a multiplicação de sabão líquido. É bem simples de fazer, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olha só que bonito, escozade muito boa. Então caso você queira fazer esse multiplicador aqui de sabão líquido, aqui embaixo, na descrição aí e no primeiro comentário, tem o link aí que leva vocês para fazer esse multiplicador aqui. Pessoal, então eu arranjei aqui uma garrafa de água sanitária. Deixa eu mostrar o que eu tinha falado já para vocês aí. Então aqui eu tenho a composição da água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, com o teor de cloro entre 2% e 2,5%. Está vendo? Então foi aquilo que eu te falei. Então o nosso hipoclorito de sódio, ele já vem aí com uma concentração de 12%. Basta apenas a gente fazer a dimensão desse hipoclorito para 2% a 2,5%, que é o que a gente está fazendo agora. Ok? Então aqui a gente já colocou 5 litros de água. Vamos colocar agora o hipoclorito. E a gente já colocou também uma colher de sal de cozinha. Ok? Então eu estou com o hipoclorito aqui. Ele vem dessa cor aqui, amarelado, depois que a gente tira da garrafa. É onde a gente faz a diluição dele. Então vamos diluir agora aqui. Peço para vocês aí utilizarem sempre óculos, luva e avental quando for mexer com produtos assim mais fortes, como o hipoclorito ou a sódia cálcica. Ok? Sempre é bom a utilização aí dos EPIs para não fazer nenhum mal à sua saúde. Então a gente vai ter uma quantidade aqui de 6 litros de água sanitária. Lembrando que isso aqui é só uma amostra que eu estou fazendo. Caso você queira fazer para vender, eu vou colocar a quantidade aqui no cantinho. Já está a quantidade para você fazer aí 35 litros. Então você vai usar lá os 5 litros do hipoclorito, a água e o sal que está descrito aqui embaixo. Tá ok? Pessoal, então basicamente aqui já está pronto a nossa água sanitária. É só isso mesmo. É a água, o hipoclorito e o sal de cozinha. Ok? Então aqui, caso queira, vocês podem embalar. Eu vou deixar aqui no balde. Vou deixar para embalar mais depois. Então o nosso vídeo finaliza por aqui. Peça aí para quem não é inscrito no canal ainda se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais. Só não esqueça de ver como que faz esse multiplicador aqui de sabão líquido. Que é esse daqui que a gente fez. Que eu acabei de mostrar aí para vocês que ele fica nessa consistência que está aqui. Tá ok? Então obrigado a todos e até a próxima.